Rádio Mania A melhor do Brasil Vamos lá A hora é esta Rádio Mania Eu vejo a lua no céu A mocidade é sorrir De verde e branco nessa boca Eu vejo a lua no céu A mocidade é sorrir De verde e branco nessa boca Especial Sonhar não custa nada E o meu sonho é tão real Mergulhei Mergulhei nessa magia Era tudo que eu queria Para este carnaval Deixe A sua mente vagar Não custa nada sonhar Viajar nos braços infinitos Onde tudo é mais bonito Nesse mundo de ilusão Transformar o sonho É realidade E sonhar com a mocidade É sonhar com o pé no chão Estrela Estrela de luz Que me conduz Estrela que me faz sonhar Estrela de luz Que me conduz Estrela que me faz sonhar Oi amor 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 Sonhe com os anjos Não se paga pra sonhar Eu sou a noite mais bela Que enquanto os teus sonhos Te alucina por te amar 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 Vem Das estrelas do céu Vem da lua de mel Vem me querer Delírio sensual Arco-íris de prazer Amor Eu vou te anoitecer Delírio sensual Arco-íris de prazer Amor Eu vou te anoitecer Eu falei Eu vejo a lua no céu Amor Não custa nada Meu sonho é tão real Mergulhei Mergulhei nessa magia Era tudo que eu queria Para este capó Mas deixe Deixe A sua mente vagar Não custa nada sonhar Viajar nos braços definidos Onde tudo é mais bonito Nesse mundo de ilusão Transformar o sonho em realidade E sonhar com a mocidade É sonhar com o pé no chão Estrela Estrela de luz Que me conduz Estrela que me faz sonhar Estrela de luz Que me conduz Estrela que me faz sonhar Ai amor Amor Sonhe com os anjos Não se paga pra sonhar Eu sou Eu sou Eu sou a noite mais bela Quem canta os teus sonhos Te alucina por te amar 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 Vem Dez estrelas do céu Vem da lua de mel Vem me querer Delírio sensual Arcoeiro de prazer Amor é bom te anoitecer Eu falei Eu vejo a lua no céu Amor Cidade Sorrir De verde e branco Nas a boca Cair Eu vejo a lua no céu Amor Cidade Sorrir De verde e branco Nas a boca Cair Valeu